Dá tchau! Quebrou! Quebrou! Agora o outro, papai! Nossa, pega o caminhão, pega. Vamos ver. Papai, agora o outro, né? Pega o caminhão, pega. Papai, eu. Nossa, daqui. Pega o caminhão. Olha! Quebrou! Nossa. Papai, pega tudo. Vou colocar aqui, papai. Aonde você vai colocar? Vou colocar aqui. Agora o outro, papai. Não, dá dó. Só um. Esse dó. Vamos passar. Passa tudo, papai. Passa tudo, né? Vai passar de novo? Vamos ver. É o caminhão. Deixa aí. Deixa aí. Deixa eu ver. Eu vou dirigir. Quer dirigir? Que? Não. Que? Que aqui, ó. Vamos lá. Vai passar. Vai passar. Então, tava caminhão. Não deu. Fugiu. Ah, não deu. Passou, passou. Não deu. Deu? Nossa, quebrou todo o carrinho. Vamos passar de novo. Vamos passar, papai. De novo? De novo. Deixa eu ver sua cara. Vamos, papai. Vamos lá. Vamos lá. Sobrou a lotinha, né? Vamos lá, vê. Tá aí. Fica aqui pra ver, ó. O boneco é Gigi. Ah, tá. Então vem. Então vem. Vem. Oi. Passou? Passou de novo. Isso vai no carro. O que é isso daí? Sei lá. Nossa, olha aqui, ó. Junta, junta. Passou? Junta. Deixa eu ver. Olha aqui, pai. Tá vivo, papai. Tá dando raio. Tá dando raio. Tá vivo, papai. Passa aqui.